Macaé Macaé é uma cidade na década de 70 com uma população em torno de 60 a 70 mil habitantes e sempre foi um município que de certa forma teve uma economia diversificada antes da indústria do petróleo, nós tínhamos fábricas de malha nós tínhamos indústrias de doce de queijo, enfim e as diferenças sociais eram diferenças razoáveis havia pobreza sim mas não uma pobreza concentrada como a gente passou a ter depois da Petrobras e não de uma forma tão tão densa tão grande como nós passamos a ter após 79 então o que aconteceu é que a favelização cresceu em torno de 80% no município e a cidade ficou praticamente dividida é como se a gente dissesse que Macaé é uma cidade partida aí Braço pode chegar aqui ó fazem uma média dizendo que a renda per capita do município é uma das maiores só que a média acaba escondendo uma realidade muito dura hoje um aluguel numa favela em Macaé numa comunidade tá em torno de um salário mínimo sala, quarto, cozinha e banheiro numa periferia distante na verdade assim o trabalho na área de petróleo exige muita especialização é uma média de 43 especializações desde soldador desde pintor industrial e os cursos também são caros os cursos de especialização nessa área hoje para se fazer um curso de embarque fica na faixa de mil reais que além disso exige-se o inglês os cursos é pôs é pôs é pôs é pôs é pôs